Valeu rapaziada que tá chegando agora pra quem não sabe, meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra No final dos tempos, deixa comigo Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores O que você fala de você mesmo em terceira pessoa? Quer que é Xandão? Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão Se capotar, só segura no braço, Xandão, que ninguém morre Falei, relaxa que no fim da escuridão Minha namorada me deixou, o que eu faço? Agradeça! Subindo o morro até chegar no cemitério, passava as véia de carro e ela falava Uhul, Xandão! Meu herói, aqui é nóis Falei, relaxa que no fim da banca, 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 saltado Falei, relaxa que no fim da banca, 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 saltado Falei, relaxa que no fim da banca, 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 saltado Falei, relaxa que no fim da banca, 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 saltado